Aô, meu povo, bicho bom é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer, chaves irmãs dos fernas. Bicho bom, bicho bom é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer, bicho bom, bicho bom é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Duas mulheres é pouco, a docinha é muito mais, seja loira ou morena, obra ou rica, tanto faz, mas também se for sincera, uma também não é pouco, uma mulher carinhosa deixa o povo que é homem louco. Ei, bicho bom, bicho bom é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho bom, bicho bom é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Oh, meu povo, bicho bom é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho bom, bicho bom é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho bom, bicho bom é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Já fui picado de copo, escorpião e caranguejo, tenho veneno no sangue, Para tudo eu tenho jeito, para tudo eu tenho jeito. Meu corpo é vacinado, contra qualquer ferimento, mas picada de mulher, confesso que eu não aguento. Ei, bicho bom, bicho bom é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho bom, bicho bom é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Charles e Panjos, dos velhos. Lá no bairro onde eu moro, em frente à casa minha, eu estou apaixonado por uma moreninha. Ela é charmosa e me faz dancinha, os pais dela saem e deixam ela sozinha. Aí eu chego lá e tô sinal na campainha, entro na porta da sala, vou sair lá na cozinha. Pego na mão dela e ela aperta a minha, eu dei um cheiro na vizinha. Oh, eu dei um cheiro na vizinha, oh, eu dei um cheiro na vizinha. Meu carro enchei o cheiro na vizinha, oh, eu dei um cheiro na vizinha. Oh, eu dei um cheiro na vizinha, oh, eu dei um cheiro na vizinha. Charles e Panjos, dos velhos. Eu fui numa festa na casa outra mariquinha, o forró tava animado, dansei a noite inteirinha. Tava um certo a canga, mas a velha girou rima, que virina, chique, chique, Gabriela e Chiquinha. Ela sorriu pra mim e deu uma piscadinha, e logo me convidou, cada uma dançadinha. Eu agarrei com ela a noite inteirinha, eu tô com dona dela e ela tá que tá na minha. Oh, eu dei um cheiro na vizinha, oh, eu dei um cheiro na vizinha. Que cheiro bom é o da minha vizinha, oh, eu dei um cheiro na vizinha. Oh, eu dei um cheiro na vizinha, oh, eu dei um cheiro na vizinha. Oh, eu dei um cheiro na vizinha, eu cabo e cheiro o cheiro na vizinha. Oh, eu dei um cheiro na vizinha, que cheiro bom é o da minha vizinha. Oh, eu dei um cheiro na vizinha, eu dei um cheiro na vizinha. Oh, eu dei um cheiro na vizinha. Irmãos, irmãos, dois pra lá, dois pra cá Charles Irmães, dos Férias Olha o Chico, Chico Charles Irmães, dos Férias Oh menina, por que você vive triste? Que fazer pra te fazer sorrir? Sei que é difícil não sofrer assim E não chorar de dor ao descer o amor partir Menininha, quero ser na sua vida Muito mais que eu sempre sou um amor Venha ser feliz, não chores por favor Te juro a meu lar, nunca superarás de amor Menina bonita, não chora Não chora, eu quero que esteja comigo menina Agora, menina bonita, não chora Não chora, eu quero que esteja comigo menina Agora, menina bonita, não chora Charles Irmães, dos Férias Menina bonita, não chora, menina bonita, não chora Menina, quero ser o amor sincero Te amar é tudo que eu espero Mesmo que demore, mesmo que demore Mesmo que demore, se eu sempre te quero Para ser feliz, ao meu lado, a aurora te espera Menina bonita, não chora Não chora, eu quero que esteja comigo menina Agora, menina bonita, não chora Não chora, eu quero que esteja comigo menina Agora, menina bonita, não chora Não, não chora, eu quero que esteja comigo menina Agora, menina bonita, não chora Não, não chora, eu quero que esteja comigo, meu bem Aurora Charles Irmães, dos Férias Opa! É Charles Irmães, dos Férias Certamente eu dou porro pra você Essa é boa demais Tô por aí Por toda cidade Tô tindo saudade Tô por aí No último volume, o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Tô por aí Tô por aí Tô por aí E ela vem aí E ela vem aí E ela vem aí E ela vem aí Saudade rasgando o peito Pra onde? Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí E ela vem aí Noite fria E ela vem aí 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 Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Noite fria Noite fria E ela vem aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí 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 Chaves e caixas Dois vebras Aô, trem para o sol Eita, esse vebra, viu? Mas eu vou cantar, gente Chaves e caixas Lá na casa onde eu morro Tem uma casa de lado E lá mora uma menina Porque estou apaixonado E na cerca da divisa Tudo está muito fechado Pois o pé de trepadeira Enrolou pra todo lado E na casa dela O pai dela não deixa A gente namora Por cima da cerca E na casa dela O pai dela não deixa A gente namora Por cima da cerca Chaves e caixas Dois vebras Quando estamos lá na seca É de carrega de lá Ela estica o pescoço E me beija sem parar O pai dela não aceita O pai dela não aceita Não dá seu conceito Diz que ela é muito jovem Pra pensar em casamento E na casa dela O pai dela não aceita O pai dela não deixa A gente namora O pai dela não aceita 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 Chaves e o pai dela Chaves e caixas Os vebras Cadê meu amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava no abô Por causa de um gato à toa Ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava no abô Por causa de um gato à toa Ninguém sofre mais que eu Perdi minha menina, perdi minha paixão Loucura proibida, dona do meu coração Um gato na sortina me deixou na solidão Garota, gente fina, o gato passou a mão Que levou meu amor, foi um gato de dois pés Mas ele se ferrou, beijando com minha mulher Eu sou o terror, e ele vai pedir socorro Quando sentir a força do vento do meu cachorro Cadê meu amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava no abô Por causa de um gato à toa Ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava no abô Por causa de um gato à toa Ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava no abô Por causa de um gato à toa Ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava no abô Por causa de um gato à toa Ninguém sofre mais que eu Perdi minha menina, perdi minha paixão Loucura proibida, dona do meu coração Um gato na sordida me deixou na solidão Garota, gente fina, o gato passou a mão Quem levou meu amor foi um gato de dois pés Mas ele se ferrou, beijando com minha mulher Eu sou o terror, e ele vai pedir socorro Quando sentir a força do vento do meu cachorro Cadê meu amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava no abô Por causa de um gato à toa Ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava no abô Por causa de um gato à toa Ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava numa boa, por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê? Meu amor, tava aqui, sei, não acho que o gato comece Meu Deus do céu, a gente estava numa boa, por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Sai pra lá, gato dona! 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 Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Falta logo, sinal de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Falta logo, sinal de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Falta logo, sinal de saudade, eu vou morrer Chaves e franches Dos ferros Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Falta logo, sinal de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Falta logo, sinal de saudade, eu vou morrer A minha vida é só pensar em ti A minha vida é só pensar em ti A minha vida é só pensar em ti Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Onde andará você? Onde andará você? Falta logo, sinal de saudade, eu vou morrer Charles e franches Dos ferros Charles e franches Dos ferros Tédio, 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 tédio Tédio, 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 tédio Sabe esses dias em que horas dizem nada? E você nem troca o pijama, preferia estar na cama E o dia que a monotomia tomou conta de mim É o tédio, cantando meus programas, esperando meu fim Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora o tempo passa e eu aqui atua Eu já tento de tudo, mas não tenho remédio Tédio, 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 tédio Vejo o programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem pra mim quanto faz Já tive esse problema que o tédio é sempre assim Tédio, 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 tédio Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora o tempo passa e eu aqui atua Eu já tento de tudo, mas não tenho remédio Vai falar o ar com água do tédio Tédio, 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 tédio Vai comer sua Sabem desse riso, dos Grammy Vejo o programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de onde pra mim tanto faz Já tive esse problema que o tédio é sempre assim Se tudo piorar não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto e o tempo voa Lá fora o tempo passa eu aqui à toa Eu já tentei de tudo mas não tem remédio Vai lá, 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 lá Tédio, 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 tédio Dê um menino e desce, tédio Tédio, 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 tédio Vamos dançar Charles e Fângeles, dos Féures Charles e Fângeles, dos Féures Eu não descanso bem durante o sono, não consigo mais dormir E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, elas estão a me seguir E não descanso bem durante o sono, que não consigo mais dormir E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, elas estão a me seguir São sete garotas, me paquerando o dia inteiro Seja no trabalho, no carro ou no banheiro Há sete garotas, tremenda confusão Mas elas querem o meu carinho e o meu amor E o meu amor, e o meu amor Elas querem o meu sangue e o meu calor E o meu calor, e o meu calor São como vampiras e uma vida de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou São como vampiras e uma vida de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou Chaves e Anjos Os Verdes Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar Ah, ela é mesmo uma história com ela que eu quero ficar Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar E ela é mesmo uma história com ela que eu quero ficar Mas a minha dor morre de ciúme Quando sente em mim o cheiro de outro perfume E ela chora e diz que vai embora Mas eu só quero o seu carinho e o seu amor E o seu amor, e o seu amor Mas eu só quero o seu sangue e o seu calor E o seu calor, e o seu calor Eu sou como um vampiro numa vida de terror Não quero mais saber de ninguém Só quero o meu amor Não quero mais saber de ninguém Só quero o meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa é Fla de Mar Já fiz em vez Dos férias Oh meu bem A vida tá bagunçada, hein? Não encontra amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor está bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar E vazar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A conviver com esse amor Aô meu povo É Charles e Ranges dos férias Se for é no forró Tá bonito, tá bonito Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A conviver com esse amor Só não quero é voltar A conviver com esse amor Aô meu povo Charles e Ranges dos férias Você é a coisa mais linda Que eu tenho de encontrar Você é o meu paraíso gostoso Que eu tenho de te amar Você é meu mundo É meu sonho Você é a mais bela flor Você é minha paixão É meu amor Você é a luz que brilha É o sol da manhã Você tem o cheiro da rosa O sabor da massa Você que não sai do meu peito Você me pegou de jeito Você é meu doce mel É um pedaço do céu Onde eu for Te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão Meu xodó Onde eu for Te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão Meu xodó Meu xodó Meu xodó Charles e Ranges dos férias Olha o ruxo e a coxiné Você é a luz que brilha É o sol da manhã Você tem o cheiro da rosa O sabor da massa Você que não sai do meu peito Você me pegou de jeito Você é meu doce mel É um pedaço do céu Onde eu for Te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão Meu xodó Onde eu for Te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão Meu xodó Meu xodó Charles e Ranges dos férias Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao seu lado eu sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo seu abraço Subornando meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando só assim são bons amigos Uh, 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 uh Vem concordar com tudo que você me faz Dá fim de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos culpados, nós dois somos culpados No mesmo instante que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E só assim que eu perdoo teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver E outros prazos tu resolve tuas crises Em outras bolsas não consigo te esquecer Charles e Rangios dos Pérez Charles e Rangios dos Pérez Estou só outra vez Sem querer Lembrando de você Não me sai do pensamento Eu te amei Eu sofri Eu chorei Eu chorei Eu chorei Lembrando de você Não me sai do pensamento Nos meus sonhos Nos meus sonhos Eu te vejo Eu te vejo Por favor Não me deixe Oh 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 Charles e Rangios dos Pérez Charles e Rangios dos Pérez Uuuuuh Ei ei eiei Não, 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 não Estou só Estou só Estou só Eu tentei te esquecer, mas não deu Não sei o que fazer, já não aguento mais Nos meus sonhos, eu te vejo Por favor, não me deixe Não me deixe, não, nos meus braços Nos meus braços Te desejo Eu te desejo Por favor, não me deixe Não me deixe, não, nos meus sonhos Nos meus sonhos Eu te vejo Por favor, não me deixe Não me deixe Não me deixe, não Nos meus braços Nos meus braços Te desejo Eu te desejo Por favor, não me deixe Oh, oh, oh Charles e Rangers dos Veres Obrigado. 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 quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Bicho bom, bicho bom, é mulher, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Duas mulheres é pouco, a doce é muito mais, seja loira ou morena, pobre ou rica, tanto Mas também se for sincera, uma também não é pouco Uma mulher ganhou, deixa eu pôr, que é homem louco Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Sarles e Rangels O homem tem que ser forte, valente, destemido Tem que enfrentar a morte, cara, cara, se preciso Se o negócio for mulher, seja na hora que for Tem que tratar com carinho, com jeitinho e muito amor Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais...